Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, mostrando a mala da maternidade Oi Fox, Oi Fox Dá licença baby, dá licença baby Você também, você também Eu posso trabalhar aqui? Vai ser difícil gravar isso daqui Reparem nessa minha carinha que o meu nariz já tá começando a ficar mais gordinho Mais redondinho Dá licença menino Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar pra maternidade Eu tenho três malas aqui Eu tenho a mala da Melanie, que é essa que é linda, que minha amiga me deu Vou mostrar tudo que tá aqui dentro A mala do Steve, que é uma mochila Ele falou que quer colocar mais uma camiseta aqui dentro No mais, já tá aqui E a minha mala, que é uma mala de mão Deixa eu tentar mostrar aqui Minha mala de mão, minha mala de sempre, que eu levo pra todos os lugares que eu viajo E vai ser ela mesmo que eu vou levar Porque não vou comprar a mala só pra levar pra maternidade Aqui a gente trabalha com praticidade, entendeu? Eu vou começar com a bolsa da Melanie Mas na verdade eu vou falar pra vocês aqui, a gente fez uma aula de parto Depois eu vou até fazer um vídeo sobre essa aula de parto E aqui eles fizeram uma listinha de coisas que você deve levar pra maternidade Então eles falaram que você tem que levar uma roupa pro bebê sair do hospital Uma roupa pro bebê, só Não precisa levar mais que uma roupa Porque eles vão usar a roupinha do hospital Cochas Eu vou levar muito mais de uma roupa Precisa levar snacks e comida pro marido Porque pra mim eles fornecem Mas pro marido ou pra qualquer outra pessoa que esteja lá Qualquer acompanhante Pai, mãe, crianças, outros filhos, irmãos Enfim Eles não fornecem Então ou ele come na cafeteria lá Enfim, no lugar de comida Ou ele não come Então snacks E levaremos snacks É pra levar um chapstick Que é um hidratante labial Porque eles falam que a boca fica muito ressecada Pra mim é pra levar roupa Duas roupas E um roupão Caso eu não queira usar as roupas da maternidade Então vou levar Fraldas Pra mim Ela falou que A moça que deu aula de parto Falou que Eles dão um absorvente Que é desse tamanho Mas que a fralda é mais confortável Então caso eu queira usar a fralda É pra eu levar Porque eles não tem a fralda no hospital Eles só fornecem os absorventes E travesseiros Pro marido Então Inclusive eu esqueci Essa parte eu esqueci Eu já tenho que deixar no carro Pra gente não esquecer de levar Coisas de higiene Como escova de dente Pasta Shampoo E sabonete Então Essa é a lista que eles passaram Pra gente levar Pro hospital Ela falou que qualquer coisa além disso Eles fornecem lá Eu tô inclusive com três produtos aqui Que acabaram de chegar Que eu comprei no Amazon Esse aqui não vai Mas esses dois aqui vão Eu já vou mostrar pra vocês Primeira coisa que temos na bolsinha dela É esse polvo Que a minha avó fez E é o maior sucesso esse polvo Principalmente pra prematuros Porque o bebê Ele associa Os tentáculos do polvo Com o cordão umbilical E eles se sentem mais seguros Sabe Se sentem num lugar que eles Que eles conhecem Que seria dentro do útero E olha que coisa mais maravilhosa Gente Minha avó é muito talentosa Inclusive eu vou deixar o Instagram dela aqui Porque ela faz pra vender Não só isso Ela faz roupinha Toquinha Casaco Sapatinho Tem mais coisas aqui que ela fez E minha mãe também tá trazendo mais coisas que ela fez Mas Não é a coisa mais linda Eu amei gente Então tá aqui Dentro da bolsa Pra levar Além disso tem esse Essa cobertinha Que foi a minha sogra que fez As avós são muito talentosas Entendeu Olha que coisa linda Eu amei essa estampa Achei bem delicadinha Tá tudo bem aí Jai? Do outro lado É dessa cor assim Única E desse lado Tem esses dois tons Tem o tom mais clarinho E o tom mais escuro Achei maravilhosa Tem um detalhezinho aqui também De uma florzinha Que ela bordou Tricotou Sei lá Acho que isso é tricô né Eu não sei fazer essas coisas Ainda bem que as avó As avós Não A minha avó é bisavó Né? A minha avó é bisavó E é É a mãe do Steve É a avó Minha mãe é a avó Muito talentosas Depois temos aqui Esses paninhos Que é tipo Um paninho de colocar aqui Né? Que aí você coloca o bebê E protege Tipo tanto da roupa Que tá suja E até do bebê Ele Enfim Vomitar Alguma coisa assim Protege a roupa Então minha sogra Que fez da mesma estampa Né? Da cobertinha E do outro lado É de bolinha Ela fez vários E olha que linda Essa estampa aqui É rosa Cinza Branco e verde Água E do outro lado É cinza É bem as cores Assim aqui Do quartinho dela E esse daqui São bichinhos Coisa mais fofa E do outro lado É branco De bolinha Esse aqui já tá Tudo lavadinho Pronto pra ela usar Depois nós temos Nesse primeiro saquinho aqui É O saquinho é da Pet Pet Mas a roupa não Esse sapatinho aqui Foi a minha avó que fez Já tá Já tá aqui pra levar Ai Tá com um cheiro tão gostoso E aqui A A A avó, né? A mãe do Steve Comprou essa roupinha Essa aqui Que é pra sair Da maternidade Não Não é essa Não, essa Eu que comprei Tô ficando doida É esse conjuntinho aqui Que é uma blusinha De manga comprida Tem a toquinha É da Carters E tem A calça E eu coloquei também Um bodyzinho Pra colocar por baixo E esse paninho aqui Esse sim é da Pet Pet Gente, é muito gostoso Esse tecido Muito gostoso Pra poder embrulhar ela Esse outro saquinho É de roupas extras Então Teoricamente temos o que? Temos duas roupas Uma é a saída de maternidade E a outra pro primeiro dia Porque eu vou ficar Dois dias no hospital Se tudo correr Tudo bem Se precisar de mais roupinha Eu tô levando essas aqui Extra Eu coloquei dentro Desses ziplocks O primeiro Tem Um par de meia Um bodyzinho De coelho Uma calça cinza Então isso aqui É extra Caso suje aquela ali Aí tem esse aqui Que foi minha amiga Que deu, gente Olha que coisa linda Então tem um parzinho De meia Aqui dentro E tem esse conjuntinho Aqui De recém-nascido Olha que coisa fofa É um coelhinho E a calça Tem tule E uma toquinha E pra colocar Ah, tem um par de meia Extra aqui, ó Que eu vou colocar aqui Pronto Já temos meia Pois não Tô sendo observada Pra colocar junto Com essas aí Que não é tão de frio E o bebê sente frio Eu coloquei esse casaquinho Que tem orelhinho Coisa mais linda Esse casaquinho Tudo da Carter, gente Tudo da Carter Esse que a minha amiga Me deu Eu não sei de que marca é Deixa eu ver se tem Na etiqueta aqui É da Clown Island O resto é praticamente Tudo Carter Aí a calça É essa daqui, ó E além disso O que você tá me olhando Menina Além disso Temos esse Paninho Que é de embrulhar Com este Turbante Olha que coisa fofa Aí eu tô levando também Esses paninhos de boca Eu tô levando Quatro paninhos de boca Desse Tem dois rosas Dois cinzas Tô levando Esse Como chama isso daqui Eu não sei o nome disso Mas enfim Você coloca o bebê E coloca assim Pra ele ficar mais apertadinho Porque os bebês novinhos Assim gostam de ficar apertadinhos Porque dentro do útero Era apertadinho Eu tô levando esse Que minha amiga Thalita Que me deu Acho que foi Agora vamos para A saída maternidade Que a vovó deu Olha esses sapatinhos Que coisa linda Muito fofo Os sapatinhos Temos um par de meia Aí a gente tem Um bórezinho De coelhinho Pra colocar por baixo Uma calça De coraçãozinho A toquinha De coraçãozinho Também E essa blusinha Que tem uma lhama Muito fofa Cheia de coração Sõezinhos E esse casaquinho Ah Tá do lado errado Esse casaquinho Muito fofo Que também tem as orelhinhas Também da Carters Além disso Nós temos o que? Temos essa pomada Vou até tirar da embalagem Já Essa pomadinha Vem três aqui dentro Eu comprei no Amazon Não posso deixar o link Aqui pra vocês Ela é pra passar No bico do peito Pra não rachar As três são iguais Vou levar uma só Mas tá vendo É uma embalagem Bem prática Assim Bem pequenininha Pra você poder Levar pra qualquer lugar Depois eu vou comprar Uma maior Se eu gostar Eu comprei a menorzinha Pra testar Mas se eu gostar Eu vou comprar A maior Aqui na frente Nós temos Algumas outras coisas Uma pomada Desitim Não sei se vai precisar Mas eu estou levando Em todo caso Temos aqui A absorvente de seios Que eu tô levando Um, dois, três, quatro Quatro Três fraldas Tamanho recém-nascido Eu sei que não precisa Mas eu tô levando Mesmo assim Só por precaução E estou levando Essa chupetinha Que vem com a ovelhinha Que é a coisa Móis linda Já tá lavada E esterilizada Por isso eu coloquei Dentro do saquinho Pra não sujar A ideia era Não destruir a embalagem Mas eu não fui capaz Temos isso aqui Que é um bico Que você coloca Ó É um biquinho assim Que você coloca No seio Que ele ajuda A não Machucar O bico do seio Porque o bebê Fica sugando O bico E aí acaba Assando, né Acaba machucando E aí ele vem Com essa caixinha aqui É da Lance Lance Nó Acho que é esse O nome E eu também Vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês Comprei no Amazon Comprei ontem Chegou hoje Chegou muito rápido Vem dois Tá vendo? Ele é de um silicone Bem molinho Eu ainda tenho que esterilizar Esse daqui Mas Ele é um silicone Bem molinho Assim Que gruda No bico do peito E aí o bebê Mama Isso é o que eu estou levando Na bolsa Da Melanie Agora eu vou mostrar Pra vocês O que eu estou levando Na minha Na minha mala Na minha mala Eu estou levando Uma pantufa Bem macia Bem quentinha Bem confortável Um roupão Esse roupão aqui Eu amo Gente É o meu preferido É um roupãozinho Bem levinho Assim Que não me incomoda Em nada Então eu provavelmente Vou usar ele Primeiro Porque ele é escuro E aí se sujar de sangue E tal É melhor ele Do que o outro Porque o outro Pode manchar O outro É esse aqui Que é um roupãozinho Azul Clarinho Então esse aqui Eu só vou usar depois Um vestidinho Eu pretendo Sair da maternidade Com esse vestidinho Aqui Que é um vestidinho Bem Bem molinho Assim Então eu pretendo Usar ele O tecido dele É maravilhoso E um casaquinho Então eu tô levando Esse casaco aqui Que é um casaquinho Mais compridinho Ele é muito confortável Ó De manga comprida Ele é bem Compridinho Assim Então provavelmente Essa é a roupa Que eu vou sair Tô levando também Esse vestido aqui Que eu provavelmente Nem vou usar Mas tô levando Em todo caso Uma roupinha extra Uma roupinha extra Talvez eu use Lá no hospital mesmo Né Um vestido Mais compridinho Assim Amarelo De botãozinho Na frente Ele também é bem Confortável O tecido Bem molinho Então Por isso que eu estou Levando ele Eu tô preferindo Usar vestido Ultimamente Por causa Do tamanho Da barriga E a barriga Não some Imediatamente Ela continua Por um tempo Então por isso que eu optei Por levar Vestidos Eu estou levando A minha A minha Frasqueira A minha Necessaire E gente Eu sou muito básica Pra maquiagem Então basicamente Eu tô levando Três pincéis Um pra Pro blush Um pra base E um pro contorno Tô levando A minha base Que é da Femme Beauty Que eu amo Essa base Um contorno Que é da Black Radiance Um blush Esse blush É da Milani Que eu amo Os blushes Da Milani Um lip tint Pra passar na boca Pra não ficar tão pálida Um corretivo Que eu provavelmente Não vou usar Porque quase não Usa o corretivo E isso aqui É pra sobrancelha É só isso Que eu levo Eu não tô usando Rímel Porque eu tô Com alongamento De cílios Então eu não uso Rímel Então E essa é a minha Maquiagem Basicamente Não uso além disso E também Tô levando Um Protetor labial Mas ele fica Dentro da minha bolsa Eu não tiro De dentro da minha bolsa Porque é muito seco Eu tenho que usar sempre Então vai ficar Na bolsa mesmo Que eu vou levar A bolsa Estamos levando Coisas de Higiene Então Uma escova Para mim Uma escova Para o Steve Deve estar Fechadinha ainda Aqui tem Creme Para o corpo Temos Esse negócio Que eu esqueci o nome Não sei Não sei o nome disso Essa coisa aqui Que você passa na boca Depois que você escova o dente Aqui tem um Protetor labial Que não é o meu preferido Mas está aqui Caso eu esqueça o meu Então já está aqui dentro Fio dental E pasta de dente Álcool em gel Sem cheiro Sabonete líquido Lencinhos Removedores de maquiagem Um shampoo seco Caso não dê tempo De eu lavar meu cabelo Desodorante Do Steve E o meu desodorante Calcinhas Eu estou levando Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Calcinhas Três pares de meia Esse Esse Top aqui Sutiã de amamentação Eu vou com um E estou levando Esse aqui extra Então ele Desencaixa aqui E abre E aí depois você Encaixa de novo Eu comprei no Amazon Vieram cinco Eu paguei trinta dólares Achei o preço muito bom E ele é super confortável Eu só uso eles Inclusive E além disso Estou levando Fralda Gente Sim Estou levando fralda Estou levando Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Não sei se eu vou usar isso tudo Mas estou levando De qualquer forma Para não correr riscos Eu vou abrir aqui Para mostrar para vocês Para quem nunca viu Uma fralda adulta Eu comprei tamanho M Olha o tamanho disso Ela estica bastante E é uma fralda mesmo Se você quiser lembrar Do seu tempo de bebê Que você usava fralda Se estiver com saudade Você compra uma fralda adulta Dessa E usa Cansei Agora vamos para os snacks Que eu comprei para o Steve Eu comprei tudo na Dollar Tree Então tudo custou um dólar E eu tentei achar Umas coisas mais saudáveis Assim, sabe Mas gente Não tem Não tem Só tem porcaria Então eu comprei porcaria mesmo Eu comprei essa caixinha aqui De biscoitinho do Scooby Doo Eu fiquei na dúvida Será que é para cachorro Ou para pessoas É para pessoas Tá Para humanos E aqui fala que vem Três pacotinhos Mas vieram quatro Papotinhos De biscoito Batata chips Né? Lays Enfim Batata Esse negocinho aqui Que ele ama Ele ama É achocolatado Então ó Comprei esse achocolatado Aqui para ele Esse biscoitinho De chocolate De animaisinhos Biscoitinho de cheddar Salgadinho Biscoitinhos com peanut butter Eu odeio peanut butter Que é Manteiga de amendoim Mas ele ama Então É para ele mesmo Não é para mim Comprei esse pacotinho Tic tac Que é Chiplete E Na mochila do senhor Meu marido Temos o que? Muitas coisas Temos meias Temos uma calça De pijama Que é essa aqui Bem quentinha Eu não vou tirar Que está tudo muito organizadinho Aqui dentro Gente Enfim Ele está levando Cueca É Quatro blusas E só E um pijama E é isso Acabou Prático Né? Bem prático Não tem mais nada No máximo Ele vai levar O notebook dele Para poder passar o tempo Mas enfim Não tem mais nada Só isso mesmo Pessoal E é isso gente Essas são as coisas Que eu vou levar Para a maternidade Se eu fosse seguir A lista Que eles falam Aqui Eu ia levar Bem menos coisa Né? Mas assim Somos pessoas O que? Somos pessoas preparadas Então a gente Estou levando mais Porque é melhor Sobrar do que faltar E eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de dar seu like Deixar seu comentário Aqui embaixo E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva-se Toda vez que eu postar Um vídeo novo Você vai ficar sabendo Um beijo E até o próximo vídeo